Música 13 de setembro, sexta-feira Nossa, que poeira Começando aqui esse vlog A primeira parte pra vocês entenderem como que vai acontecer Toda essa mudança de cômodos aqui Pra gente poder conseguir melhorar o ateliê Então a primeira parte é Mudar todos os cômodos de lugar Então onde era a sala vai ser quarto Onde era o ateliê vai ser quarto Onde era o quarto vai ser ateliê Onde era o quarto das meninas cozinham Onde era a cozinha sala Então o único lugar que não vai mudar vai ser o banheiro Música Dia 2 da reforma aqui da casa do ateliê Chegou a pintar Vamos começar a trabalhar agora com a parte do drywall Então a gente já começou o quebra-quebra Como vocês puderam ver aqui no ateliê A gente vai abrir aqui Música Gente, vamos lá Me pediram pra fazer um desenhozinho Pra vocês entenderem como é a situação aqui Aqui em casa a gente tem duas entradas Uma pela rua principal Que é aqui E outra pela Travessa Que é aqui nos fundos Onde é o meu ateliê Então Quando a gente entra aqui Pela rua principal A gente entra na garagem Aí vem pra cozinha Tá Segue o corredor Dá a volta Aqui na frente já é o banheiro Virou aqui no corredor Tem o quarto meu O quarto das meninas Vai seguindo reto Aí a gente tem a sala Depois o ateliê e a saída Tá Aí quando a gente entra por aqui É só seguir diferente, né Seguir o fluxo contrário O que que vai mudar aqui Agora a gente fechou essa entrada Vou começar por aqui Porque aqui agora vai ser a nossa entrada principal Volta aqui Entramos aqui Garagem Quando a gente entrar aqui na porta A gente já vai dar de cara com a Sala Por que, gente? Fechando essa entrada aqui A gente ia entrar pela cozinha Então a gente não queria Entrar pela cozinha Vindo aqui pelo corredor O banheiro é o único que não vai mudar Virou aqui O meu quarto agora Que vai ser o meu estúdio Barra ateliê E aqui De frente pro quarto Essa parede de drywall aqui Que faz o corredor Vai ser quebrada E aí tudo isso aqui Vai virar cozinha E aí quando a gente vir aqui Pra porta da sala Vai entrar no quarto das meninas O quarto das crianças Que vai dar passagem Pro meu quarto e do Leão Quarto de adulto Aqui entrando Eu entro na cozinha Que vai virar sala Vem pro corredor Temos a visão Do meu quarto Que vai virar ateliê Do quarto das meninas Que vai abrir e virar cozinha Vem pra cá Aqui é sala Que vai virar Quarto das meninas E aqui é ateliê Que vai virar meu quarto Entenderam agora? Dia 5 da reforma Ontem o pedreiro veio Fechou aqui Que era a nossa entrada Já deixou ali pro ar-condicionado Amanhã vem o gesseiro Pra finalmente fazer Todo esse acabamento E a gente conseguir Fazer toda a mudança E aí a gente consegue Tirar esse portão aqui E aqui onde a cozinha Hoje finalmente O Leão chegou E tá finalizando Fechando Colocando massa Pra poder a gente Limpar e trocar tudo Né pessoal É o momento que a gente Tem que gastar mais Do que o previsto E aí vem comprar câmbio Vem comprar material Que nós estamos na lista Sempre né Tô aqui na loja De material de construção Escolhendo os pisos Eu gostei muito desse pisos aqui Pra botar na cozinha Dia 9 da reforma Sábado dia 21 E cá estamos nós Deu tempo até Deu ficar morena gente Olha quanto tempo Tá durando isso Mas hoje é dia Do Leão Começar a Emaçar aqui Pra fazer os acabamentos Então a gente tá Na reta final Já finalizando Então hoje Enquanto ele vai tá aqui Fazendo todo o acabamento De amassar E amanhã Deixar, pintar O pedreiro vai estar Finalizando A colocação do piso Lá na cozinha E aí sim A gente parte Pra limpeza Música Se inscreva no canal 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 E aí 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 Oi meu povo, bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do especial Fim de Ano 2019. Sejam todos muito bem-vindos a esse novo espaço na qual nós vamos nos encontrar todos os dias desse mês de dezembro. E ao nosso novo ambiente aí de gravação. Tô muito feliz em compartilhar esse momento com vocês, porque vocês viram aí como foi toda a reforma. Vocês que me acompanham já há muitos anos aqui no canal sabem como era difícil trabalhar naquele quartinho apertado. Mas Deus é muito bom. Eu tô muito feliz de poder ter um novo espaço da casa. Vocês viram que não foi necessário alugar um espaço fora de casa, enfim, fazer coisas impossíveis, né? E a gente conseguiu fazer com o que a gente tinha na mão aqui. Então agora vocês vão ver como tá aqui com detalhes, vou mostrar cada pedacinho. Demorou um pouquinho, mas saiu. Eu espero que vocês gostem das ideias de organização. Enfim, vou falar pra vocês o que eu pensei na hora de organizar todo esse espaço. Então como vocês sabem, aqui era meu quarto, né? Como vocês viram. Isso aqui era tudo meu quarto. E agora, vamos lá. Então essa aqui é a visão da entrada, quando a gente logo entra no ateliê, olha. A ideia, gente, era forrar aqui com espuma acústica, mas depois a gente mudou de ideia, tá? Então assim, aqui é o nosso fundinho de vídeo que vocês estão acostumados. A iluminação não tá muito boa porque as softboxes estão desligadas, tá? Então esse aqui é o fundo principal dos vídeos, onde eu deixo a mesa, né? Essa mesa aqui, gente, eu comprei esses dois cavaletes na Leroy. Tá esse tampo e eu forrei com papel contact que já tá todo ferradinho. Eu tenho que inclusive trocar, olha. De tanto arrastar a mesa, acaba saindo, né? E como vocês podem ver, né? Temos integrantes novos aqui no ateliê. Essa é a mais nova integrante junto com outra que eu já vou mostrar aqui. Essa é a Superb, gente, é M200, tá? Ela é uma bordadeira. Tô aprendendo a mexer nessa belezinha pra trazer vários vídeos de bordado pra vocês. Essa estante aqui eu também comprei lá na Leroy Merlin. Aqui são as máquinas, né, gente, que vocês já conhecem, tem review delas aqui no canal. Aqui é a Facilita Pro 4432, essa é a Simple 2323. Aqui tem a Ultralock, né, da Singer, todas da Singer. Aqui é a Legacy, né, que vocês também já viram aqui no canal. Aqui embaixo, gente, eu guardo agenda, livros, enfim. Aqui tem as minhas câmeras, né, pra poder gravar. E bem aqui embaixo eu tenho algumas coisinhas de papel. Aqui, na verdade, são coisas de crochê, olha, que eu guardo aqui dentro. Mas tem muito papel aqui embaixo também, então eu organizei aqui. Isso aqui são todos os itens que veio da Zenote, então é muito elástico, tá vendo? Coisa que eu nem usei ainda. Muita coisa assim pra colocar em roupa fitness, tá vendo? Então eu organizei tudo aqui dentro, olha. Isso tudo eu já mostrei em vídeo recebido pra vocês. Tá, o balancinho aqui. Aqui tem o manequim, o manequim que chegou lá da Máxima, os tecidos, né, também fiz pra vocês recebidos. Que eu uso pra fazer as modelagens. Esse aqui é o nosso cenário de tutorial de modelagem, que é o nosso quadro, né, gente? Então, esse aqui é a visão que vocês têm quando eu gravo modelagem. Aqui tá o softbox, um deles, o tripé. Esse armário aqui, gente, é o seguinte. Aqui tinha uma janela no meu quarto, tá vendo? Tem até a marcação do quadradinho. E aqui é drywall, ó. Então aqui eu coloquei essa placa Alcatex, que eu joguei jet dourado, enfim, ficou bem manchado, mas tudo bem. E eu já penduro essas coisinhas assim, olha, que não tem como ficar em qualquer lugar, né? E esse armário aqui, gente, tá uma bagunça total. A ateliê tá até arrumada, mas o armário tá muito bagunçado. Ali em cima tem algumas coisas que não adianta, gente. Tem que ter bagunça no ateliê, né? Então algumas caixas, algumas coisas que documento, que não tem onde colocar, vai pra ali, pra cima mesmo. E aqui dentro tá mó bagunça, que eu nem arrumei pra poder gravar pra vocês. Então assim, ó, tem alguns materiais que ainda... Que a gente usa, né, nos vídeos, metal, botões... Retalhos, os tecidos que vai sobrando, eu vou socando aqui dentro. Tem muita zona aqui, gente, tem que arrumar. Tá? Então aqui é o armário da bagunça, que na verdade ele só tá bagunçado, mas não deveria, né? Olha só quem tá aqui, gente! Gente, eu tô apaixonada nessa máquina. Eu testei ela lá na Mega Artesanal, né, desse ano. Ela é a 141G, tá? Com motor direct drive, o motor silencioso da Singer. Eu vou fazer resenha pra vocês conhecerem mais dessa máquina. Ela é muito maravilhosa, mas eu já falei um pouquinho dela no vídeo da Mega desse ano. Se você ver no canal, você vai... você vai ver, né? Então aqui é o seguinte, aqui eu deixei a reta industrial, porque ela tem rodinhas. Então ela é muito fácil de deslocar pra qualquer lado, né? Ela é mais fácil de deslocar do que essa mesa. Então esse fundo aqui eu uso pra foto. Tanto que eu, né, coloquei aqui o fundo fotográfico. Quando eu quiser colocar o rolo de papel, ou então o tecido ali, eu arrasto facilmente a máquina pra cá. Né? E tem ali os fundinhos de decoração, que é a plantinha. Essa planta, gente, ela, se não me engano, é comigo e ninguém pode, né? Mas ela é artificial, tá? Muitos de vocês se preocupam por conta das meninas, né? Mas, ó, ela é de plástico, tá? Então não tem problema de, né, de envenenar essas coisas todas. Porque é de plástico, tá bom? Não se preocupem. Aqui, gente, eu tenho a minha arara, que eu usava quando eu fazia feira. Lembra que eu trabalhei com feira de bairro há muito tempo? Ó, aqui tá o outro softbox, né? Então eu usava, né? E aí eu tô usando pro seguinte, pra poder fazer vídeo de looks, né? Pro Instagram, tô produzindo alguns vídeos. E conforme eu vou fazendo as peças de tutoriais, eu vou pendurando ali. E quando vai chegando peças também de parceria, pra poder mostrar pra vocês, pra eu não esquecer de gravar, eu vou deixando ali, né? Pra poder eu não esquecer. E aí tem um tapetinho de crochê que eu fiz, né? Com o barbante, pra poder fazer também as fotos, enfim. E aqui, como vocês viram, né? Foi onde eu resolvi organizar as linhas, né? Eu sei que não é saudável pras linhas deixá-las assim expostas, sem plástico. Mas essas linhas são muito antigas, gente. Tem linha aqui de mais de 5 anos. Então, elas já estão velhinhas mesmo, sabe? Mas dá pra usar. Então, como eu não tenho mais o plástico, fica assim. Mas conforme eu vou comprando linhas novas, é melhor... A gente tem que deixar dentro do plástico, pra ela não pegar poeira. Então, eu tentei organizar aqui, mais ou menos, por cores, né? Da escura pra mais clara, enfim. E essas prateleirinhas aqui, eu comprei numa loja chamada O Amigão, aqui no bairro de Bom Sucesso. É aquela loja que vende tudo baratinho, sabe? Não foi tão baratinho assim, mas é uma loja que vende coisas a preços mais populares. Então, cada 3 prateleiras dessa, eu paguei R$24,00 no jogo de 3 prateleiras. Então, assim, ficou meio tortinho, porque eu fiz sozinha, como vocês viram, né? Por mais que eu marquei, assim, na hora de furar, eu acabei furando um pouquinho errado. Mas tá valendo, né, pessoal? E ali no nicho, tem aquela marcação ali, onde era o ar-condicionado do meu quarto. Né? Onde ficou, assim, meio cagadinho, né? Porque a gente tinha a intenção de forrar isso aqui tudo com espuma acústica. Então, a gente não se preocupou em fazer acabamento. Por isso que ficou feio daquele jeito. Mas, tudo bem, eu coloquei o nicho ali. Só naquele lado de lá, ali só tem as linhas de pês-ponto, que eu uso pra jeans. Na parte de cima, os fios de overlock, embaixo as linhas, né? Ali a plaquinha do YouTube, a plaquinha que a Mundial Réguas fez, né? Pra nossa escola online, Daisy Costa Academy. E é isso, gente. Essa é a visão geral que vocês têm aqui do nosso novo espaço de gravação. Nosso ateliê Barra Estúdio. Gente, o que vocês acharam? E me conta aí qual foi o pedacinho desse cenário aqui ficou bonito, né, gente? Não tinha usado ele ainda. Tô muito feliz de compartilhar isso com vocês. Então, aí que vocês peguem algumas ideias de organização, tá? Eu sempre procuro gastar o mínimo possível pra poder estar organizando, pra poder estar, como fala, reformando qualquer coisa que tenha que fazer, né? Já tinha muito tempo que eu não dava um up aqui no ateliê. E eu sei que vocês gostam dessas dicas. Então, é isso, gente. Estamos aí começando o nosso especial fim de ano. Não deixe de conferir se vocês estão inscritos realmente no canal. Porque, às vezes, a inscrição vai embora sem a gente não saber como, né? Confere aí, dá o teu like nesse vídeo. Não esquece de sair, né? Preciso muito do seu like. Comenta bastante, interage, compartilha. Será que a gente consegue bater 400 mil inscritos ainda esse ano? Só depende de você me ajudar a compartilhar aí nas suas redes sociais o nosso canal, tá bom? Beijo! Fiquem com Deus e até amanhã! Tchau! 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 Tchau!